Alô Romeiros, vamos pro Juazeiro Tirei a chave da porta, botei os pés no caminho Tirei a chave da porta, botei os pés no caminho No rumo de Juazeiro, pedi bençar meu padrinho No rumo de Juazeiro, pedi bençar meu padrinho Cuidado seu motorista, segura na direção Cuidado seu motorista, segura na direção Pra gente fazer boa viagem pra terra da oração Pra gente fazer boa viagem pra terra da oração Quando avistei o santo ouro, senti uma grande emoção Quem vê a linda estátua de Pá, disse isso o Romão Quem vê a linda estátua de Pá, disse isso o Romão Vou subir a ladeira do outro, cumprir Aqui está o Cesário Barbosa, lá da cidade de Surubim Também visitando aqui a Santa Benigna Em Santana do Cariri, Cesário Isso é uma bênção de Deus, é Benigna A Serra do Cariri está feliz demais com ela Vai ser beatificada É milagrosa Eu sinto na pele quando eu vim do Juazeiro E lavei meus pés ali na Cacimba Lá na Cacimba, de Benigna Você vai lá, você vai comprovar É, como a gente diz, Juazeiro é uma terra santa E o meu padrinho Padrinho Cício E a Benigna está nascendo Para esse povo maravilhoso Do Ceará, do Pernambuco e do Brasil César, todo mundo que é inscrito aqui no meu canal E conhece que o César veio lá da cidade de Surubim Até Juazeiro do Norte A pé, juntamente com o amigo Nau E desta vez, esse ano, o César não optou pela opção De vir caminhando, veio de ônibus De ônibus, é de ônibus Por quê? Todos os romeiros Descansar um pouco A idade está chegando, 60 anos, César Se Deus quiser, se Deus quiser, né Quem sabe é Deus, quem sabe é Deus Que Deus quiser, para o ano Juntamente com as turmas Que vai entrar em contato com o pessoal Acho que vão querer vir para os duas vezes E se Deus quiser, também vai vir para a Benigna, né A menina santa do Cariri Que Deus te abençoe sempre, meu irmão Prazer sempre conversar com você aqui no canal Romário Tazes, César Fica com Jesus, tudo de bom Muita paz, muita saúde, felicidade para todas as famílias Surubinense, Pernambucano e Brasileira Tudo de bom mesmo, tudo de bom Uma benção de Deus Uma benção de Deus Fica com Deus